As forças oficiais conseguiram frustrar um ataque contra uma base militar em Mogadís, o capital da Somália. Três jihadistas do movimento islamita Somali-Shebab morreram, mas não houve vítimas entre os militares, segundo o Ministério do Interior. A Agência Nacional de Inteligência e Segurança publicou um comunicado destacando o fracasso do ataque. Adam Mohamed, oficial das tropas somalias, afirmou que os criminosos usaram um carro-bomba para entrar no quartel. Em seguida, houve um intenso tiroteio. De acordo com as informações oficiais, um dos islamitas Shebab cometeu suicídio e os outros dois morreram na troca de tiros. O movimento dos jovens muhaedines, conhecidos como Shebab, é um movimento islamita vinculado à Al-Qaeda. Nos últimos anos, o grupo executou ataques durante o mês do Ramadã, que começou na última quinta-feira.